Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola, hoje no dia 25 de dezembro. Então, é roo, roo, roo pra você. Onde tivemos a sede de Natal, hoje o enterro dos ossos daqui a pouquinho. Então, ó, aproveita e já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ative o sininho. Tudo que a gente falou durante o ano, você já sabe, né? Se você não fez, você é burro. Então, deixa eu dar uma boa tarde aqui pra Jola. Tudo bem, Frajola? Boa tarde aí, seus fofos. Um pouquinho, digamos, lotado, inchado, arrotando mal. Mas, enfim, sobrevivemos e estamos aqui pro enterro dos ossos, que é bem mais maneiro, né? Tem muita comida bacana, obviamente são gostosas, mas fica melhor no dia seguinte. Rabanada, por exemplo, foi meu café da manhã com a rabanada com refrigerante. Aquele refrigerante que não é light, porque refrigerante light, diet, zero é chato pra cacete, gol de remédio. Tem que tomar logo a vera, ou a bomba de glicose. Com o negócio de uma rabanada gelada, puta, é bom demais, mano. Então, você fica, às vezes, acorda com pensamento em comida, mas é um bom dia, né? É um dia de encontrar, se bem que esse ano ninguém vai encontrar ninguém, a não ser que faça live. Mas, bom Natal pra todos. O negócio que você gosta de enterrar não tem osso, né, Frajola? Que eu gosto de enterrar não é? Deve ser, né? Não entendi não, mas deve ser. Entendeu a piada, né? Tudo bem, ô, Calheiros? Como vai, hein? Eu tô tranquilo, eu comi bem, comi bem. Não tive muitos excessos, não. Não tô bebendo refrigerante, não tô bebendo bebida alcoólica, mas eu gosto de pudim, cara. Pudim, que é um negócio, aquele pudim de leite, sabe qual é? Leite humano, né? Leite humano. Eu como um daqueles sozinho. A glicose vai pro espaço, né, cara? O tijolo de açúcar. Pois é, cara. Isso aí, pra eu morrer aí com o negócio de... O que é que dá aí, negócio de açúcar? O que é que dá? Diga o som, Blobs. Me passa teu endereço aí que eu vou mandar uns pra ele. Mas morre, mas... Você pode ser. Passa teu endereço que eu vou mandar uns 40 pra ele. Pudim de leite quente. É, mas tem que ser bom. Pudim de leite. Cara, eu conheço um cara, você tá falando em calorias. Leite de búfalo. É, eu conheço um cara que ele bota leite condensado da lata em cima de um pedaço de pudim desse aí de leite. Legal, ele tem as duas pernas, né? Sério, cara? É, sério. Caralho, cara. Eu falei, para com isso, já é açúcar demais, mano. Aí tu ainda bota o leite condensado. Eu vi, não acreditei, mas eu vi várias. E aí toma café sem açúcar, né? Dá um café sem açúcar. E a coca é zero. Ó, Lopes Maravilha. Tudo bem, Lopes? Maravilha. Tudo ótimo, cara. Tudo excelente, graças a Deus. Natal tranquilo, com a família. Comemos como sempre muito, graças a Deus, né? Mais um ano aí que a gente conseguiu se alimentar. Cada vez menos, né? Cada vez sobra menos comida para o dia seguinte. Foi legal, foi maneiro. Não bebi, passei batido sem canastra. É, doce. Agora, pudim, o Carlinhos da Fama. Pudim não é muito uma comida de Natal, né? Pudim é o ano inteiro, né? É, o ano inteiro. É, o ano inteiro. Pudim, se for no boutiquim aqui, almoçar, na terça-feira de carnaval, tem um pudim ali. Vai ter um pudim. Puta, tinha um pudim no bom esquimó, Lopes. O cara vinha com aquele negocinho de metal e fazia no esquimó. Bom esquimó. Não, não é que fazia o barulho? Pudim tem sempre, mas é que é uma ocasião, né, cara? É uma ocasião que também pede o pudim. Além da rabanada. Rabanada também come-se muito. Pois é, então, rabanada sim. Rabanada, rabanada beleza. Pudim é todo ano, né? É, pudim. Agora, o chato desse negócio, né? A gente que tem filho, o Tavares passa por isso também, que o filho dele é pequeno. Eu tenho duas filhas pequenas também. É um inferno hoje, né? Porque é brinquedo, ganha presente pra caramba. Aí, uma porrada de brinquedo espalhado, aí você pisa no negócio de Playmobil daquele. E, porra, aquilo machuca, aquele negócio de encaixar, aquela espécie de encaixar. Aí, é brinquedo novo, quer descer pra... Agora não vai descer, porque a gente não tá indo pra rua. Tá evitando, pelo menos, o máximo possível. Mas, porra, aí, quer mostrar o brinquedo novo pra todo mundo, quer brincar, quer não sei o quê. E a gente tem que brincar também, jogos em família. É um saquinho, tem que ter paciência. Mas é legal, no final das contas, tem que pôrrer de bunda do Papai Noel aí. É a bunda do Papai Noel, dando tchau. Acabou o Natal, dá tchau. Tchau, fui. Bunda é bonita do Papai Noel, hein? É, dá uma bunda pequena, né? Quer dizer, as que estão com vocês, são pequenas. Mas as maiores, como o Canto das Minhas, o negócio delas é grana. Dá grana, que presente é tudo em dinheiro. Não tem mais negócio de boleto. Minha filha é maior, pediu dinheiro também. Dá grana, grana. É quase um sequestro, né? A mim, eu pedi o dinheiro. Dei 10 reais pra ela, 10 reais. Boa, caramba. Que isso, tá ótimo. Falou, quero troco, hein? Tá ótimo, pô, é? É, tá bom? Sai pra gastar? Tá maluco. 10 reais, compra chiclete, esses porra aí. Tudo bem, Tavares? Tudo, tudo tranquilo. Bebi pra caralho, comi pra caralho. Ah, beleza. Natal é isso mesmo, pô. Natal é isso aí mesmo. Não, tô brincando. Passei eu, minha mãe e minha filha só. A minha esposa foi lá pra casa da mãe dela. Porque hoje é aniversário, inclusive, da mãe dela, né? Ah. Então, comemora duas coisas, né? O Natal e o aniversário da mãe dela. Que, graças a Deus, passou por uma cirurgia daquela doença maldita aí. Do câncer. Tá fazendo tratamento ainda, mas tá tudo se encaminhando pro melhor, desfecho aí. E se Deus quiser, ano que vem estaremos muito mais serelepes, digamos assim, né? Porque ela é uma mulher muito ativa, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E esse ano deu uma caída de bola com toda a razão. Mas esse ano vai ser diferente. Quer dizer, o ano que vem vai ser diferente, com certeza. Mas Natal é... Gosto muito de Natal, não. Prefiro o Ano Novo, cara. Ano Novo eu acho uma festa mais alegre, mais pra todos, né? Tem muita gente que não comemora Natal, né, cara? E Ano Novo é uma parada mais legal, mais alegre, digamos assim. Bela bundinha desse Papai Noel aí, ó. Olha o bundinha. É, cara. É. Olha isso aí, ó. Mexendo pirulito, ó. Papai Noel mexendo pirulito. Bota mais Papai Noel aí. Papai Noel de todos os tipos aí, pra você curtir. Ô, Bilula, você tem uns memes idiotas que a gente botou esse ano, não? Pra gente fazer uma... Nossa, muito, né? Uma eleição, você tem guardado aí? Deixa eu ligar aqui que tá acabando a bateria. Isso é no Ano Novo, isso. É no Ano Novo, é. Você para depois, Bilula. Vocês estão sem ritmo, hein? Ele apagou, Bilula apagou. Isso é Ano Novo, porra. Tem não. Tem que ter um arquivo nosso. Mas também vou te falar que devem ter milhões e milhões, né? É, deve ter milhões. Bom, vamos aos jogos do final de semana que tem Campeonato Brasileiro. Acabou o Natal, chega de Natal, ano que vem. Chega dessa porra. Chegando aí. Bota os jogos da rodada aí, ó. Sábado, 5 da tarde, no Mineirão, tem Galo e Curitiba. No Castelão, tem Fortaleza e Flamengo. Na Serrinha, quadro do Império Serrano. Aliás, estão vendendo vacina lá no Viaduto de Madureira. Goiás, tem Fluminense e São Paulo, Maraca, às 9 da noite. Esses são os jogos de sábado. Domingo, Newton Santos, Botafogo e Curitiba. Bahia e Inter, na Fonte Nova. Allianz Parque, Palmeiras e Brasileiro. Botafogo e Corinthians. Botafogo e Corinthians. Santos e Ceará na Vila Belmiro. São os jogos do domingo. Arena da Baixada, Furacão e Vasco. Grêmio e Atlético Goianiense. Então, bota aí os jogos de sábado de novo, Bilula. Pra galera que tá chegando aqui agora, né? Tá aí. O Flamengo que pega o Fortaleza, Tavares. Vamos falar do Flamengo, então, Tavares. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo se preparando aí pra pegar o Fortaleza. Jogo importante, né? A gente conta aí somente com o Flamengo pra sermos campeões. Basta o Flamengo vencer todos os jogos. E é campeão. É assim que a banda toca. Se o Flamengo vai vencer ou não. Se os outros times vão tropeçar ou não. Não importa. O Flamengo só depende dele pra ser campeão brasileiro. Aliás, bicampeão brasileiro. Na sequência, é bicampeão, né? Então, o Flamengo com alguns desfalques ainda, né? Devido a contusões e tal. Não se sabe se o Arão volta. O Arão já tá treinando com a galera ali, mas não sabe se volta. O João, que foi mal no último jogo. É bom jogador, mas foi mal. Ali na cobertura. Vacilou em algumas marcações. O próprio garoto lá, o Natan, também. Deu um mole ali. Inclusive no gol daquele... Do moleque lá, do Ramírez. Deu um carrinho desnecessário ali na área. Tomou um come sensacional. O cara fez um bonito gol ali do Bahia. E o Flamengo chegou a seis gols contra o Bahia. Perdeu. Tomou seis gols do Bahia, cara. A defesa do Flamengo tem alguma coisa ali que o Rogério tem que rever imediatamente. Ali que tomou muitos gols. O Flamengo toma muitos gols. E do Bahia. Só do Bahia, que está na zona de rebaixamento. Quase, né? Na zona de rebaixamento ali. Tomou seis gols esse ano. Fora os oito, nove, sei lá, do São Paulo. Mas foi dividido, né? Foi três do Domenech e três do Rogério. É, exatamente. Mas tomou seis gols. Apesar de ter vencido os dois jogos. O primeiro foi cinco a três. O segundo, quatro a três. Tomou seis gols. Isso é uma coisa a se estudar, né? Há algum problema ali naquela zaga do Flamengo. Ele tem que, mais do que rapidamente, chegar a um denominador comum para se descobrir qual é aquela zaga ali. Apostava muito no Natan. Mas não foi bem. Assim como o João também não foi bem no meio de campo. O Thiago não vai jogar. É legal até o Lili ter arcado lá com os salários dele até a recuperação. Foi legal. E o Thiago fica aí no Flamengo com o Lili assumindo o tratamento e o pagamento dos salários enquanto o menino Thiago Maia estiver por aqui pelo Brasil. Tem uma outra parada rodando aí. Ainda não se chegou também a um consenso sobre esse negócio do Ramírez. E tem uma discussão do Ramírez com o Bruno Henrique também, né? Isso. Isso aí chegou ontem. Chegou ontem aí na imprensa, estava todo mundo discutindo. Parece que o Bruno Henrique xingou também o Ramírez, xingando de gringo de merda. E o Ramírez falou... Cala a boca também. Está falando demais. Criolo, negro, sei lá o que ele falou. Enfim, há uma discussão nisso aí. Eu entrei até lá de Paraty. Aliás, queria agradecer, rapaz, a minha esposa. Minha esposa teve um insight ali, rapaz. A gente veio um pouco antes de lá. Porra, caiu um temporal lá que alagou Angra dos Reis. Caiu Rio Santos. Caiu a porra toda. Alagou Angra dos Reis, Paraty, Resende. Alagou tudo e a gente veio um pouco antes. Cara, a maior sorte, cara. A gente via no dia seguinte. Não, vamos hoje, logo. Porque aí o Miguel já dorme, a gente dá o remédio. Já viemos antes. Caraca, maluco. Se a gente não vier, a gente ia tomar um preju na cabeça ali. Não saberia nem se eu ia estar aqui ou se eu ia estar alagado por lá até hoje. Lá por aquele lado lá de Angra dos Reis. Paraty que chove pra cacete, né? Geralmente já chove, mas choveu demais. E faz um estrago normalmente quando chove. Pois é, rapaz. Ô, Tavares, tu falou essa parada aí do Bruno Henrique, de não sei o que, do Gerson. Cara, eu fico impressionado com isso, não. Sabe o que eu fico impressionado? Que agora, eu já tinha falado isso no outro programa. Começaram a trazer isso pra uma outra esfera, que é do negócio da torcida. Aí eu já li que tem a invenção da Globo, tem a invenção do Gerson. Aí já misturaram com o episódio dos garotos. Os garotos é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aliás, o Flamengo fechou o acordo com mais uma família lá. É, mas aí é aquele desespero, né? É o desespero, né? Contando com o desespero das pessoas, mas isso é uma outra situação. Então, assim, tem uma galera minimizando o fato e aí já tentando criar justificativa. Ah, porque o Bruno Henrique chamou o cara de gringo de merda. O cara chamou tem que ser punido também. Também, pô. É, uma coisa não justifica a outra. Sabe, eu fico na bronca, cara, com esse negócio de quererem justificar um erro com o outro. Ah, mas o Flamengo... É, exatamente. Porra, Ramiro. O Ramíri xingou, mas o Bruno Henrique também xingou. Tá aí, aí tá tudo certo. Aí é. Porra, não existe isso. Não existe. O Flamengo tem que ser punido. E ainda tem aquele que eu levantei aqui. Eu acho que o clube tinha que ser punido também pra sentir ou no bolso. Acho que no ponto não dá, porque no ponto não há isso no regulamento. Não há no regulamento ali uma parada que põe no clube. Agora, acho que no bolso seria legal, cara, além do jogador ser punido no bolso e na justiça, né? Porque isso é aquilo que eu comentei. É um crime de menor poder. Menor poder potencial ofensivo. Porque ninguém sabe, né? É porque não doeu na gente, né? Doeu no cara. Porque não tinha nada que ser menor poder ofensivo. Não tinha que ser nada. Tinha que ser ali, a ferro e fogo. Mas não é. Infelizmente, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, não só no Brasil, como em vários outros lugares do mundo, isso é um crime de menor poder ofensivo. Acho que é errado isso. Eu acho que o clube também tinha que ser punido. Nem que fosse na grana. Uma grana maneira, uma muita maneira. Eu não sei se punido na grana ia ter, assim, uma... Entendeu? Como é que se diz? Um ensinamento, né? Ia ser uma... Não, não pro clube. Não, eu tô dizendo só pro clube. O clube não pode ser punido judicialmente porque não tem nada a ver com o clube. Tem a ver com o jogador. Agora, eu acho que grana. Só pra sentir no bolso, pra amanhã, depois ele fala, pô, vou contratar esse babaca que já falou mal aqui. Já vem, pô, já tem um histórico de falar mal, vou gastar dinheiro com esse cara que amanhã depois ele fala de novo merda aí e eu vou perder dinheiro. Só pra o jogador ficar marcado com aquela parada, porra, você deu mole. Você deu mole e não vou te contratar, porra. Mas ele fica marcado, o jogador fica, né? Fica. Eu vejo que o... Pra pro clube pouco importa. Se ele jogar bem... Por exemplo, o Bruno Henrique xingou o cara lá de gringo de merda. Eu acho que ele tinha que ser punido. E o clube também. Pra amanhã, depois, quando ele for se transferir, se for pra um outro clube, falou, pô, será que eu contrato esse maluco? Porra, eu vou perder um dinheiro, né? Aí fala de novo essa merda aí, eu vou perder um dinheiro. O clube não, pro clube tanto faz como tanto fez. Amanhã contrata o Ramires, que é bom jogador, até o moleque. Pô, que se dane pro clube. Não pegou nada? Não pegou nada pro clube? Não sei não, viu, Tavares? Porque também quando a mancha na carreira, cara... Tudo bem, se pega, por exemplo, não vamos comparar porque o Bruno é outra parada. Exatamente, é isso que eu tô falando. O Bruno já teve a punição dele judicialmente. Entendeu? Então, Marco, é o que eu falei do menor poder ofensivo. O que eu acho errado. Tinha que ser diferente, né? A justiça tinha que entender isso como um grande potencial ofensivo. Mas, infelizmente, não é. Então, pra ter uma punição, já que ninguém liga se tá ofendendo, se tá fazendo, se tá acontecendo, tinha que ter uma punição, se não, ou tinha que ser a parada da grana, meu irmão. Tu vê que o Zago, até hoje, né, cara? Aquele Antônio Carlos, até hoje, volta e meia, o nego vai lá e pergunta a ele aquele episódio. O goleiro do Atlético-Guaniense, cara, que bateu na mulher lá nos Estados Unidos. Até hoje ele é chamado de agressor de mulheres e tal, assediador, etc. Da violência doméstica, o tempo inteiro. Ele é, embora esteja jogando, ele tem essa pecha aí. Não tem jeito, né, cara? Felizmente. Mas sempre tem um pé doente, né, pra calçar um chinelo velho. O Bruno é um grande exemplo disso. O Bruno foi condenado, cumpriu parte da pena e tá jogando bola. Tá aí num clube lá na casa do caceta. Vai sempre ter um pé inchado pra um chinelo velho. Esse menino aí, o Ramírez, que se for mesmo comprovado, se for punido pela justiça como ato de racismo, daqui a pouco ele vai lá pra Colômbia, vai jogar normal num time colombiano lá qualquer, vai mudar nada pra ele. E assim, a gente tem que lembrar também, por exemplo, em casos de doping, quem se fode é só o jogador, o clube não pega nada. É mais ou menos a mesma coisa, quem for racista for o jogador. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho certeza ainda se vale o clube ser punido por causa disso, não. Não sei. É igual a história da torcida, né, cara? É difícil de você... E aí tu também pensa assim, pô, tudo bem, eu tava falando pra tua voz. Ah, vai punir o clube numa grana. Ok, mas será que a grana é suficientemente uma punição que vai fazer o cara se conscientizar? Porque dinheiro, o cara... Porra, no futebol, então o cara pagou, morreu, esquece, entendeu? Eu acho que tem que ser até... Porque são multas baixas, né? São valores... É, não que seja alta, cara. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, de servir de exemplo. Tu perder ponto, como aconteceu lá no caso do Grêmio, lá com aquele negócio do goleiro da Aranha, já foi uma parada, porque eliminou o time da competição, né, cara? Então, assim, a torcida, porra, ela foi punida mesmo, né, cara? Ela foi punida porque não teve a possibilidade de comemorar uma... Agora, a grana é o nego paga, cara. O nego paga e paga, entendeu? Eu não sei. Quem mandou um abraço aí, o Feliz Natal para todos nós, para todos os telespectadores. Inscrito foi o nosso querido Vaguinho, que estava no telefone com o Vaguinho aqui. Ah, Vaguinho. Feliz festas aí, para todos os amigos aí. Valeu, Vaguinho. Valeu, Vaguinho. Aqui, ó. O Tavares, algo mais do Flamengo? A gente falar do Fluminense que pega o São Paulo. É, só esse detalhe aí que você não estava. O Flamengo fechou com mais uma família lá o acordo de indenização do Pablo Henrique lá. Acabou? Só acabou. Eu já falei. O Frajola, você pega o líder do Campeonato São Paulo, o Barcelona, deu uma entrevista dizendo que ainda é muito cedo para cobrar o Marcão. Dois jogos apenas, comandando o Fluminense, uma derrota e um empate. Você acha também que é muito cedo para cobrar o Marcão ou não? Olha, é, saudações, boa tarde, bom Natal. É o seguinte, eu acho que não. Porque o Fluminense caiu muito de produção. O Fluminense abriu mão de jogar, jogou muito mal. Ofensivamente foi quase nulo. Beliscou, beliscou alguma coisa no segundo tempo do jogo do Atlético-NN. Passou o segundo tempo do jogo com o Vasco fazendo nada. O primeiro tempo do Atlético-NN, o Fluminense não chegou no gol. Então caiu muito de produção. Uma coisa é um cara chegar do nada, novo, e conhecer o tal do conhecer elenco, entender como é que joga, colocar a sua forma de jogar. Outra coisa é o Marcão, que está ali todo dia, que conhece todo mundo. Então, assim, eu acho que ele pode ter um crédito. Você está falando se é legal cobrar? Eu acho que cobrar, sim. Mas ele ainda pode ter um crédito aí nas duas próximas partidas, que são duas pedreiras. Começou com uma derrota, é isso? Ele empatou com o Vasco e perdeu para o Atlético. Agora é a hora da vitória, né, Fluminense? E ele pegou o time pela primeira vez, né? Eu acho que é a quarta vez que ele fez o Júnior. Mais nada, Fluminense, mais nada que o Adelte Reutemann lá não tivesse feito também. Porque ele ganhou do Vasco naquela primeira turno, mas foi um jogo até parecido, cara. Não, cara, mas a gente está falando de resultado. Por exemplo, o Maionese, ele não vinha perdendo. Eu nem lembro qual foi a última derrota do Maionese. E o que mais pega na torcida do Fluminense não é ganhar ou perder, simplesmente. É a forma de jogar, o jeito que o time foi colocado em campo, as substituições erradas e tal. E o Marcão é um cara que está ali, porque, afinal de contas, ele está treinando o Sub-23 no campo do lado. E, obviamente, tem aquela conversa de todo mundo da comissão. Então, eu acho que talvez ele ainda tenha crédito, mas a cobrança precisa existir, sim. E, como eu estava falando, o Fluminense tem duas pedreiras aí, que é São Paulo e Flamengo. Então, vai colocar muito cheque o trabalho do Marcão. Se bem que o Mário já falou que ele vai até o final, vai morrer abraçado com ele. A minha preocupação é que não tem tempo de planejamento. O planejamento do ano que vem já começou, porque não tem férias. Uma semana depois do brasileiro começa o Carioca e aí vai dentro até... Carioca, mais do que nunca, vai ser laboratório mesmo, né, cara? É aquela história de trocar o pneu para o carro andando que a gente falou aí outro dia, entendeu? Se tiver, né, Carioca, né? Qualquer, qualquer... O Carioca vai ser com o time reserva, porque tem que dar férias para os caras. Não, mas os caras tiveram férias já do ano, vai na pandemia. Quatro meses, né, que eles caricaram. Então, é isso, Araújo. Eu acho que teremos a volta à disposição, não necessariamente de titular, do Calegari, do Luiz Henrique, nosso Tartaglia. Eu e o Iago, peço importante, vai estar à disposição também. E torço para que o Martinelli, que já vai, sei lá, vai completar mais de 15 dias, que teve um problema na coxa, ele também esteja à disposição, que o Fluminense comece a montar um meio-campo mais certinho. Pelo menos que estava dando certo. É o jogo do... Era o jogo do capote, né, que era o jogo do sábado às 21 horas, mas com a pandemia, todo mundo quietinho em casa. Muito bem. O Lopes Maravilha, o Botafogo, pega o Corinthians, né? Botafogo pega o Corinthians, mais uma final, mais um jogo importantíssimo. E vamos ver aí, o cara teve mais uma semana aí, se bem que tem Natal, Ano Novo, eu não sei nem se a galera vai... Eu não sei se os caras tiveram folga e tal, mas mais uma semana para trabalhar fortemente, para organizar o time mais ainda. A Bíblia, Donelotti, nem sabe, né? Bebeu pra caralho, nem sabe de nada. Nem sei que dia é hoje. É, nem eu. Pô, Ré, mais uma semana para organizar o time, para preparar o time para mais essa final em casa, um jogo importante, tem que vencer o empate, mesmo esquema do Curitiba. Um empate também para nós não adianta, temos que ganhar, temos que buscar esses três pontos aí. E, enfim, cara, vamos para dentro dos caras. Em casa, eu não sei qual time que ele vai amar, porque tem o Ronda que não vai jogar. Aliás, o Ronda que pode estar indo para Portugal, pode estar indo para o Portimonense. Ele recebeu uma proposta, estão conversando, e vamos ver se ele vai mesmo, né? O Portimonense é um madureira, cara, de lá, assim. É, mas é a Europa, de qualquer maneira. Eu também não estou muito preocupado com isso, não. Às vezes, de grana também, né? O que eu estou preocupado é de como ele vai armar esse time do Botafogo, né, cara? O Calu não pode se retitular, na minha opinião. Eu iria de... Botaria os dois grandões lá dentro da área, e no lugar do Ronda eu pôria, sim, o Bruno Nazário para fazer o meio campo ali, e para dentro dos caras, e tem que ganhar, cara. Bota os dois, Malu, e o Pirulitão lá dentro, para se entrosarem, receberem as bolas lá do nosso portentoso Bruno Nazário, e meter gol, meter e gol, meter e gol, meter e gol nos gambá. E é um Natal gostosinho que eu passei, porque o Botafogo ganhou, então... Eu tive um Natal de alegria, que eu nem sabia mais como é que era, ainda foi a vitória, mas tive um Natal tranquilo, com muita paz, com uma vitória no lombo. Ah, que delícia! E a partir de agora, não. Agora vamos ver como é que vai ser o ano novo, né? Porque o jogo agora é só sábado, só amanhã, né? E depois só no outro final de semana, e aí já é 2021, né, parceiro? Então, vamos ver se o ano novo também vai ser um ano novo de vitória. O jogo é domingo, né, Bilula? Jogo é domingo, hein, Brasil? É, eu tô meio perdido mesmo, mano. Tá bem, não. 16 horas de domingo, Botafogo e Corinthians no estado de Newton Santos. E aí, irmão, só ano que vem, vamos ver um bebê, vamos ver se eu passo o ano novo também da mesma maneira que eu passei no Natal, Alexandre Araújo. Pô, a galera é importante virar membro aqui do canal, porque sempre tem a nossa live dos membros, tem os emojis também, ano que vem tem mais novidades. Então tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra você clicar aqui, vira membro na hora. Foi muito boa a live de membro dessa semana, cara. Muito boa a live dos membros, né, solteamos camisas, caramba, né, foi muito legal. Então tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aqui embaixo. Padrim, pra receber podcast exclusivo, toda semana, com temas variados, aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, tem um monte de informação. O livro tá aqui embaixo também. E o show exclusivo aí do humorista Davi Mansur. Se assistir agora, no ano novo, no finalzinho do ano, vai, reúne a família na sala, assiste o show do Davi Mansur. Tá aqui na descrição do vídeo. O Davi mandou um recado aí pra gente. Fala aí, Davi. Olá, galera do Pop Bola, tudo bem? Meu nome é Davi Mansur, eu sou humorista, e tô lançando o meu show solo de stand-up comedy. Quer ter acesso? Clica no link aqui embaixo. Essa foi a forma que eu arranjei de levar meu show solo até você, sem aglomerar. Tem vários extras, tem esquetes de Natal, de Ano Novo, então acho que você vai curtir bastante. Valeu, obrigado. Valeu, Davi. Um abraço pra você. Tô até aqui embaixo, na descrição do vídeo também. Ok? Calheiros e o Vasco da Gama, que enfrentam o... Atlético Paranoel, os três e quilos. Ih, rapaz. Lá em Atlético, né? Lá em Atlético. Não estarei nesse jogo, será transmitido pelo André March. Eu ainda não... Não, ninguém vai não, cara. Não tem torcida. Não pode, cara. Não pode. Não pode. A pandemia. Não vai transmitir. Eu acho que não vai transmitir lugar nenhum, porque o jogo do Atlético não passa em casa. Não passa em nada. É, lá na Vasco TV vai. Vai. O André March vai fazer. Em áudio, né? Em áudio. Eu não sei se ainda farei a final da Copa do Brasil de Sub-20. Vasco e Bahia. Também é domingo, dia 27. Então é o seguinte, cara. É um jogo que pode significar já o Vasco pulando fora daí da zona do rebaixamento. E tem uma parada, tem duas paradas interessantes a se dizer nesse período agora de Natal. Primeiro que agora, não sei se foi segunda-feira, alguma coisa assim, ou terça, sei lá que dia foi, o Ricardo Sapinto, cara, que foi muito contestado, todo mundo falando que ele não tinha perdido o elenco e tal, reuniu a galera. Depois do jogo contra o Santos foi bacana, deu um abraço nos jogadores e tal, mostrou que o grupo estava fechado, ele organizou um churrasco com a rapaziada toda e ele é que bancou churrasco. Não tem dinheiro, né, cara? Euro é outra parada. Bancou churrasco e tal pra ter aquela coisa da união e eu acho que isso é muito importante, pode significar muito aí, até num bom resultado contra o Atlético Planense, que também não tá jogando nessa bola toda. Agora, é um concorrente direto naquela primeira briga ali, que é a saída da zona do rebaixamento. No churrasco do Pinto, a carne tem muito nervo, né? Tem, tem. Credo. Tem, tem ovo, tem muito ovo de codorna, tem coisas todas. E é o seguinte, cara. E a outra parada que já tá rolando aí, um bafafá terrível, né? Bafafá, não. Desde terça-feira. O Benítez, né, cara? Que tá indo embora, né? O que tudo indica, tá indo embora. Tá indo embora. O Independiente não quer papo com o negócio de prorrogação. Aí já disse que o Atlético Mineiro já demonstrou interesse, não sei o quê. Mas, bicho, eu vou te falar o seguinte, o cara é bom jogador? É bom jogador. Teve muita contusão aí, jogou menos do que poderia jogar, mas é um bom jogador. Mas, cara, 20 milhões por 60% só do passe do cara, eu acho que é muito dinheiro para um jogador. Então, assim, não sei se vale isso tudo, não sei se vale... Tudo bem que a gente não tem ninguém, então o Benítez é um... Mas não sei se vale o investimento, não. Então, tá aí nessa parada aí, não sei qual vai ser. E o jogo tem que vencer. É mais uma decisão e já dá um respiro bacana para pensar em coisa melhor no futuro muito próximo. Quem sabe ali uma sul-americana, uma coisa assim. Mas tem que vencer o Atlético Mineiro, sei lá. E é difícil fazer delas, né, cara? O Calilhos falando embaixo da gama, né, dá aquela vontade de comer um bom bacalhau. E onde tem o melhor bacalhau do Rio de Janeiro? Hein? Aí sim! Hein, hein, ouvi, hein, hein, hein? É o rei do bacalhau. Rei do bacalhau que fica na Washington, Luiz, 2154, quilômetro 2, sentido Rio de Janeiro. Nosso parceiro, o rei do bacalhau. E não tem só bacalhau, tem outros pratos também. O rei do bacalhau é uma delícia. Tem o cardápio variado, sobremesas deliciosas, né? E tem todos os dias, segunda a segunda, de 4 às 7 da noite, tem a promoção do Shopping Zero Grau. Aquela caneca Zero Grau, dose dupla. É dose dupla por R$ 12,00, né, Lopes? R$ 12,00. E agora é o seguinte. O rei do bacalhau, o atendimento lá, tá cumprindo todas as regras, né? Daquele negócio do protocolo, de saúde e tal. Aí, distanciamento das mesas, álcool gel, todo mundo de máscara. Mas tu não tá afim de ir? Não tem problema. A gente entrega na sua residência com a mesma qualidade, com a mesma categoria, com o mesmo sabor. É só você dar uma ligadinha pra 3842-7474 ou 999-19-0723. Ô, seu rei, eu gostaria de um bacalhau, barará, barará. Aí eu mando entregar aí, daqui a pouco tá chegando na sua residência. Muito obrigado, seu rei. Fica com Deus, hein? Você também, querido. Um beijo no seu S2. E aí, ó, pumba, chega lá pra você, na maior tranquilidade, você vai se deliciar com essas iguarias maravilhosas. Rei do bacalhau, morô? Eu já vi isso em algum lugar, hein? Esse é outro lugar, não sei. É, eu acho que... É promo, né, cara? Que a galera pode... Aí não tem dinheiro. Tem a galera que não tem dinheiro. É, não tem dinheiro. Tem, tem. Eu vou... Não tem mole? Mole, eu mando um vídeo. Depois do Natal, descapitaliza, cara. É, é. Muito presente, né? Imagina, cara, depois do Natal que deu o presente, deu não sei o quê, tu ganha um mal cheio de 250 reais. Aí, aí. No rei do bacalhau. É mole, é só mandar um vídeozinho pra gente, um vídeo... O galera já sabe como é que é um vídeo criativo. Fala, vem, meu rei, vem, meu rei, cantando uma musiquinha, fazendo alguma coisa. Você vai concorrer aí e o sorteio, não. A escolha vai ser na próxima segunda-feira, não é isso, Raul? É, segunda-feira a gente faz a escolha, hoje. É sexta-feira. Pode mandar até no fim de semana. Pode. A pessoa perguntou, ela vai ter dica quente e tal. Teve quarta-feira. A gente vai fazer dica quente no Natal, né, pô? É, não pega legal. Não, fica mal, né, cara? Comemoração religiosa. Aí mandamos pra quarta-feira que era tranquilo, né? É. É só procurar o vídeo de quarta aí, pô. Procura o vídeo de quarta. Bom, a gente volta segunda-feira, hoje foi a live mais curta, né? A live do Natal, o pessoal tá em casa aí almoçando com a família, tá curtindo o momento. E a gente volta segunda-feira. Pessoal bêbado, de ressaca, passando mal, com diarreia, cagando mole. Então a gente volta aí, é, no geral, cagando mole, é. Dó de cabeça e dor de garganta, ó. Imagina aí, imagina o seguinte, cara, deve estar, o cara deve estar ali assistindo, a nossa aqui, tá assistindo aqui o nosso programa e tal, e sempre tem aquele maluco meio bêbado, que também tá junto, todo mundo, aí bota na televisão, não tá ouvindo, provavelmente não tá ouvindo a gente, tem uma galera, aí o cara, de repente, ele olha pra televisão. Eu conheço esses filhos da puta aí, esses caras são nossa carne, hein, gente. Que canal é esse? Aí, ó, aumenta na hora que o Araújo tá falando, é, todo mundo cagando mole, aí, as velhas... Ele é o moço de domingo, de Natal. Ah, velha, eu tô, eu tô também cagando mole, caguei mole hoje. E eu gosto desse cara aí, ó, esse cara aí, mano. Bom, vamos embora, um abraço, se inscreva no canal, compartilha, deixe seu like, semana que vem é a última semana do ano, de Pop Bola, né? É isso. E a gente volta segunda-feira, final de semana tem um vestiário e com jogos aí da rodada também, né? Valeu, rapaziada. Segunda-feira, melhor. Tchau, galera, aproveite aí a família, forte abraço. Valeu, galera. Bom Natal, saúde. Natal, já passou Natal, cara. Ah, estamos no Natal. Ah, é verdade.